Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar um pouco pra vocês sobre replante, né? Por isso eu fiz isso daqui hoje cedo, além de ter feito um monte de suporte também, né? Então eu peguei e comecei a replantar alguns desse vaso de barro pra fazer um outro teste aqui em casa também que normalmente eu uso vaso de plástico furado e tenho tido um excelente resultado. Mas dessa vez eu vou tentar com vasinho de barro porque é uma coisa que eu gosto mais, até mesmo visualmente eu acho mais bonito mas principalmente porque eu prefiro molhar mais vezes mesmo que seque do que deixar muito tempo encharcado. Então eu vou tentar achar um meio termo aqui também e por isso eu vou fazer mais uma vez um vídeo pra vocês de replante, no caso de seedlings, né? Esses seedlings estavam em coletivo, o coletivo foi individualizado, amarrei nos toquinhos, mostrei isso pra vocês e agora eu resolvi pegar esses 9 seedlings e colocar dessa forma aqui, né? Num vasinho de barro pequeno com suporte. Aí eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz esse replante, tá bom? Pessoal, dá o like aí no vídeo, se inscreve no canal, aqui embaixo tem nosso contato, o WhatsApp, lá que a gente faz nossas vendas Facebook, Instagram, todas as redes sociais também, é só você estar entrando em contato com a gente por lá, beleza? Então bora pro vídeo, vou mostrar pra vocês como que eu tenho feito esse replante. Seja no vaso de plástico, pessoal, ou aqui, a diferença é bem pouca, tá bom? Eu vou fazer e se você não quiser, não tiver acesso às vezes a esse vasinho de barro, pode fazer aí na sua casa, aqueles vasinhos de plástico furado, né? Que eu já mostrei aqui no canal também, que vai dar certo também aí, se Deus quiser. Valeu, então bora pro vídeo. Eu já tô com o seedling individualizado, a folha dele, logo depois que ele é replantado, às vezes ocorre isso, uma folha foi descartada, então já tem esse bubinho, e aí, é... o que que aconteceu, ó, o seedling tá emitindo brotação e já emitiu várias raízes ali, então tá com desenvolvimento bem legal, bem legal mesmo, é... eu já usei aqui, eu já mostrei pra vocês, o que que eu faço aqui? Eu pego uma casca de peroba, é, coloco um pouco de esfagno, né, e uso esse elásticozinho aqui, né, que é um lastex, que a gente usa, tem em qualquer casa de costura, você acha, é fácil, é baratinho, tá, pessoal? Então, amarrei, aí começou a enraizar, eu já venho e já jogo nesse cultivo aqui, que eu gosto bastante, tem tido excelentes resultados. Então, eu vou mostrar pra vocês o que que eu faço. Galera, basicamente é o seguinte, vou pegar, eu gosto de jogar um pouco de esfagno no fundo, né, porque é vaso de barro, então, eu tô tentando manter um pouco mais de umidade aqui, aí venho, encaixo, né, o toquinho aqui, tá bom? No caso, desse jeito, aí acomodo ele aqui, fica bem acomodado, igual já está. A única coisa que eu vou fazer é o seguinte, vou pegar, agora, aqui, ó, tem um mix, né, muita macadâmia, pouca brita eu coloquei, e mais, e um pouco de carvão também, tem umas cascas de peroba picado também, beleza? Então, eu venho e vou jogando, preenchendo no vaso, sem mistério algum, tá bom? Jogo um pouquinho aqui pra trás também, pra acomodar atrás do toquinho, jogo dos lados. Isso aqui não consome muito substrato, tá, galera? É ínfimo, assim, a quantidade de substrato, aí eu preencho um pouquinho aqui atrás, não fico levantando o toquinho pra colocar, eu venho aqui com um pouco de paciência, eu vou colocando, tá bom? Tenho tido o melhor resultado assim, porque ele fica melhor acomodado. Eu poderia vir aqui, empurrar ele pra frente, jogar, e depois forçar. Eu não gosto muito, não, mas se você não tiver tempo, você pode, sim, pegar, fazer assim, ó, jogar, né, preencher, forçar um pouquinho, e vir preencher aqui também, né? Eu gosto de jogar mais um pouquinho de esfagno, bem pouquinho mesmo por cima, tá? Se você não quiser jogar o esfagno lá por baixo, você joga só por cima também. Eu já fiz esse teste aqui em casa, deu super certo, tá, pessoal? Seja com o esfagno aqui em cima ou seja lá atrás, não tive problema nenhum. Na realidade, eu até prefiro quando eu jogo ele por cima aqui do que lá embaixo, mas como isso aqui é um vaso de barro, seca rápido, pode jogar também, não tem problema não, tá bom? Então é isso, pessoal, ó, bem rápido, já fiz o replante, já tá aqui. Aqui, dependendo do caso, às vezes vai até a floração, consegue a gente ir, aí ela vai emitir mais alguns bulbos aqui, e quando florir, às vezes até mesmo nesse plantio aqui, nesse vazio a gente pode ter floração. Se não der certo aqui, o máximo pode fazer acoplar ele em um outro vaso de barro, ou encaixar dentro de um cachepô, enfim, mas já tá muito fácil, não ocupa muito espaço, mantém mais umidade que você colocar só no toquinho, e eu tenho tido melhores resultados assim, tá bom? Espero que vocês gostem, o cultivo fica muito bonito, eu gosto bastante desse cultivo, ó, fica bem apresentável, e tenho tido excelentes resultados. Cássica de peroba também tem me ajudado bastante com relação ao enraizamento, tá bom, galera? É isso aí, espero que vocês tenham gostado, tem meu Instagram, tem meu Facebook aqui embaixo, lá no Instagram também eu tô atendendo muitos pedidos, e é isso aí, um forte abraço, galera, valeu, fiquem com Deus, tchau, tchau!